Pararara Estamos de volta A gente já conseguiu Já apagamos o incêndio aqui Durante o intervalo O incêndio já está apagado, graças a Deus É... E vamos Trazer alegria para o povo brasileiro O importante é trazer alegria para a galera O jogo continua Mas acabou Acabou e vitória Real Sociedad 4x0 em cima do Leganês Vitória do Real Sociedad Vitória do Real Sociedad A gente vai para o Rápido break novamente Depois do break tem mais um campeão E vamos ver o que acontece Voltamos já